Aê, vou deixar registrado aqui, por favor. Aê, beleza. Costa lá, mestrão. Caralho, Fábio Beleza. Dá atenção lá, beleza. Aê, eu juro por Deus, se eu conseguir me esforçar em ser campeão num dia lá, mestrão, se você estiver lá, eu vou desafiar você, mano. Não por nada, não. É só pela satisfação de poder rimar com você, mestre. Tá ligado? Caralho, Fábio Beleza. Vários best-se do freestyle, hein, velho. Só lançou pro universo e pro beleza. Não, parceiro, beleza. Deus tá vendo. Fábio Beleza é um cara monstro, velho. Eu acompanhava as batalhas também, das antigas. Cê é louco. Cê é louco, velho. Assistia a todos esses caras, velho. É várias infelices, irmão. Tem vários monstros. Eu mudava lá no interior, cuzão. Não tinha muito acesso, velho. Só que a gente sabia de tudo que ia acontecer aqui, ladrão. Até as fofocas aqui do rap daqui, a gente sabia que chegava lá. Tá, porra. Facebook, tio. Facebook era um... Era como se fosse o... A Deep Web do bagulho, tá ligado? Facebook, cê sabia tudo, velho. Tudo do rap daqui. Deep Web. Dos bagulho e tudo, velho. A gente ficava... Falava, caralho, mano. Um dia eu vou tá lá, tá ligado? Um dia eu vou acompanhar essa cena de perto. Hoje você é um dos carro-chefe que puxa a cena. Hoje você é o que chuta o balde aí. Porra, brother. O Douglas Jim, tá ligado? Foi um dos primeiros caras que eu vi rimar, velho. Douglas Jim, a batalha depois... Emicida, Coelho. Nossa, eu tive a maior satisfação ter conhecido o Douglas Jim. Salve aí, mestrão. De verdade, é uma ancestralidade. Cê sente que é uma ancestralidade viva. Eu vi ele, pai. Eu falei... Eu não tenho nada a perder. Nós já vem pra vida, não é nada nosso. Tudo nós vai conquistando aí. Mas também não é nosso. O bagulho é muito louco, velho. Eu falei pro Douglas Jim lá no Francamente. Eu te falei... Se eu for campeão nacional um dia... E você estiver lá... Eu juro que na hora que acabar... Eu aposto o meu nacional no seu. Vamos ver qualquer... Ele é desafiado. É gladiador, hein, né, viado? É gladiador, hein, mano? Parar, hein, vai ele lá no Red. Papo reto, você tá ligado. Ah, cachorro. É viver, mano. Sabe por quê? Ninguém sabe dia de amanhã, Coelho. Ninguém sabe, mano. Não é nada nosso, viado. É, Alva. Papo reto, Coelho. Tudo, mano. É a nossa vez de estar fazendo. Mano, não existe sorte Existe se preparar, né mano E você, tipo, ter a oportunidade E muitas vezes a oportunidade não vem, cachorro Você tem que se preparar tanto a ponto De você poder criar a sua oportunidade Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado